Oi gente, já são 8 horas da manhã Como sempre, Isabelle e Bessa deixando tudo para a última hora, mas deu certo Eu vou levar duas opções de camisa, né, isso daqui é um cropped praticamente Porque aqui em São Paulo está dois climas direto, muito calor e muito, muito, muito frio Gente, já estou prontinha para o show e tipo assim, estou muito, 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 muito ansiosa Os portões abrem 4 horas, mas eu já estou indo lá tipo 11, meio dia Mas eu ainda vou lançar, eu estou indo na casa de uma amiga que ela mora tipo assim, 2 minutos do Alias Então eu vou para o show andando e volto andando também E se não tiver tipo after, depois do show E é isso gente, esse é meu look E cara, minha expectativa está tipo altíssima para esse show E se chover, tudo bem, para mim a maquiagem é de menos Eu fiz meu penteado com gel justamente, tipo, para ficar preparada para chuva, né Porque para mim quando chove é pior o cabelo do que a maquiagem Porque o cabelo tipo fica todo cagado Guarda chuva, troca faixa no guarda chuva, não entra guarda chuva Vai falar a família que eu encontrei na fila Ai meu Deus do céu Gente, aqui está começando a lotar E tipo, está bem frio Quando eu estava lá na fila, estava tipo assim, fazendo solzinho com vento Mas eu achava que tipo, não ia ficar frio, né Mas eu comprei uma capa de chuva por frio calção Porque no Rio de Janeiro e o tempo também está fechando O que eu estou fazendo? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou te assustar e me engano, eu tô muito apaixonado Quer um reverso Se a falar um pouquinho É que você quer Eu vou te assustar É que é que é de Vamos, vamos! Vamos! Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?